Por aqui, a história do dia a dia costuma sustentar-se a partir de quatro pressupostos tão básicos quanto falacionos. O primeiro deles leva a supor que este seja, unicamente, um país harmônico e sem conflitos. O segundo, que o brasileiro seria avesso a qualquer forma de hierarquia, respondendo-nos à diversidade sempre com uma grande informalidade e igualdade. O terceiro, que somos uma democracia plena, no qual inexistem ódios raciais de religião ou de gênero. O quarto, que nossa natureza seria tão especial que nos asseguraria viver no paraíso. Como é possível definir o Brasil como um território pacífico se tivemos por séculos em nossos solos escravizados e escravizadas? Como é possível representar o país a partir da ideia de suposta coesão, partilhada por todos os cidadãos, quando ainda somos campeões no quesito desigualdade social, racial e de gênero, o que é comprovado por pesquisas que mostram a existência de práticas cotidianas de discriminação contra mulheres indígenas negras e negras, bem como contra pessoas LGBT. Lilia Schwarz é uma famosa historiadora e antropóloga, professora titular do Departamento de Antropologia da USP e é autora de diversos livros. Acho que, se não me engano, o mais recente foi A Bailarina da Morte, sobre a gripe espanhola no Brasil. E Brasil, uma biografia também. Esse livro aqui, ele foi encomenda da Companhia das Letras, que é a editora pela qual ela faz as suas publicações, em novembro de 2018, ou seja, logo após a eleição do Bolsonaro. E foi publicado logo em maio de 2019. Esse aqui foi considerado a primeira reação impressa a essa eleição do Bolsonaro, que, como já era esperado, se mostrou um governo retrógrado, né? Ou seja, que busca retroagir com conquistas sociais prévias, que já existem. E a Lilia, com esse livro, ela quer nos mostrar que esse Brasil que a gente vê hoje, ele não é fruto de um acaso, ele não é azar, não é um acontecimento pontual. Ele é uma continuidade do que o Brasil já foi no passado. Então, é uma história linear, né? Não é uma aberração o que a gente está vendo hoje em dia. O autoritarismo, ele é uma das bases da construção do nosso país. E, através desse livro, a gente vai percorrer toda a história do Brasil, desde o passado bem remoto, né? Da iniciação, né? Do início do Brasil, até o seu período colonial, o seu período de república, até os dias de anteontem, para analisar quais são as bases desse autoritarismo brasileiro. Mas, antes da gente começar, então, a falar dessas bases, vamos provar o nosso drink de hoje, que é o History and Nobility. Então, história e nobreza. Ele é um drink à base de brand, que é este daqui, angostura de laranja, lilê, que é uma coisa maravilhosa, todo mundo tem que conhecer, e também um licor de damasco, que deixa muito gostoso esse cheirinho. O cheirinho é bem de damasco mesmo. Esse drink, ele tem um teor alcoólico maior, mas ele é muito gostoso. Eu acho que o damasco, ele se... ele ressalta um pouquinho os sabores, é o que a gente mais sente, assim, como um sabor, apesar de ser uma bem pouca quantidade que a gente usa dele. E o Lilê também a gente sente essa coisa mais fresca depois. É um drink muito gostoso, mas, como eu já falei, tem uma categoria alcoólica, assim, um pouquinho mais elevada. Quem não gosta muito desse amargor, talvez não curta muito. Bom, vamos começar, então, né? O livro é dividido em vários capítulos, e cada capítulo a Lilê vai conversar com a gente sobre um dos tópicos que compõem essa questão do autoritarismo no brasileiro. E a gente vai começar com o primeiro, então, que é o mandonismo. Como diz Frei Vicente do Salvador, nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Então, o mandonismo, ele é um resumo de características coloniais que aconteceram muito, mas que continuam até hoje, né? Então, assim, quem manda, se utiliza do seu poder para satisfazer os seus interesses privados. E os interesses públicos, eles vêm depois, ou então nem vêm, né? A Lilia vai nos contar como se estabeleceu o sistema latifundiário no país. Então, assim, a coroa portuguesa instaurou pequenos chefes locais exatamente porque ela não tinha como fazer um controle de um território tão vasto, um controle que funcionasse. Então, ela delegou poderes para elites locais, que já mandavam, né? Já mandavam o local, mas agora elas tinham a autoridade da coroa para ter esse mando, né? E para a coroa, tanto faz como tanto fez o que eles faziam lá localmente, desde que os impostos continuassem chegando até Portugal. Então, no início, esses senhores designados, eles eram comerciantes, eles eram imigrantes que não tinham nenhum tipo de título, mas aos poucos, essas pessoas foram construindo para si mesmas genealogias, raízes nobres, criando essa história e nobreza, né? Que é esse nome do nosso drink, a partir do zero, mas que isso acaba virando o que é mais importante, né? O que se torna a base desse sistema colonial. E mesmo com o fim do sistema colonial, a gente vê a continuidade desse sistema de mandonismo através de famílias dominantes em diversas regiões do Brasil. O coronelismo, por exemplo, continuou, é uma continuidade direta desse sistema latifundiário. E o poder dessas famílias, ele se mantém dentro desse grupo de uma forma vitalícia e de uma forma hereditária, né? Isso a gente vê até hoje, né? Família Sarney no Maranhão, os Gomes no Ceará, os Caiadas em Goiás e tem vários outros exemplos que ela mostra aqui para a gente nesse livro. Já no capítulo seguinte, a gente tem uma característica também muito ligada ao mandonismo, que é o patrimonialismo, que é a apropriação da esfera pública para os interesses privados. E mais uma vez, a Lila vai nos levar através da história para entender as origens dessa prática, né? E a forma como ela se apresenta hoje em dia. Por exemplo, na questão das bancadas dos parentes, no fortalecimento de poderes locais através da concessão de verbas e também daquele famoso, assim, você sabe com quem você está falando, né? Que nada mais é do que você distinguir figuras que devem obedecer a lei e figuras que estão acima da lei. E tudo isso, né? Tanto o patrimonialismo quanto o mandonismo, ele descamba na corrupção, que é o capítulo subsequente. E aqui ela faz uma observação muito interessante, olha só. Não se pode esquecer que o Brasil financiou a existência do sistema escravocrata até apenas 130 anos atrás. Para manter uma instituição como essa e durante tantos séculos a despeita de a prática não ser penalizada por lei, era preciso diminuir a dose de escrupulo moral em relação ao outro e pensar muito mais no proveito próprio. Então, é necessário que tenha um sistema com graves falhas morais instauradas no país como um todo, né? De forma corriqueira para que a corrupção, né? Que é filha legítima do mandonismo e do patrimonialismo ela consiga florescer tanto quanto ela fez no Brasil. Então, assim, toda essa corrupção começou também no sistema colonial e ela foi favorecida pela distância do país da Pueyes Metrópole, né? Isso tornava muito mais fácil você burlar aquele pacto colonial entre Brasil e Portugal sobre os impostos e as importações. E a corrupção também se manteve com a vinda da família real, né? Dom João, ele distribuía títulos de nobreza a rodo diz até, ela comenta aqui que ele distribuiu mais títulos nos dois primeiros anos de reinado do que em sei lá quantos anos, décadas em Portugal ainda quando ele estava lá. E ele distribuía isso para quem pagava melhor, né? Então, ele dava poder local para quem pagava melhor nada mais do que corrupção. E aqui tem um ditado popular muito interessante que ela fala que é naquela época, né? A época do Brasil é da época de Dom João quem furta pouco é ladrão quem furta muito é barão quem mais furta e esconde passa de barão a visconde sinaliza a maneira como no Brasil era tudo uma questão de preço que é o que a gente vê até hoje, né? E ela também vai falar um pouquinho sobre a corrupção durante o período militar porque sim, houve corrupção no período militar só que como qualquer ditadura, né? O que eles fazem de melhor é esconder é colocar por debaixo dos panos esse tipo de coisa até chegar nos escandalos recentes, né? Do Mensalão e também da Lava Jato e nesse ponto ela faz um apontamento interessante e esse apontamento ele se torna ainda mais importante tendo em vista as últimas informações que a gente tem sobre a Lava Jato nos últimos dois anos, né? Mesmo depois da publicação desse livro. Lutar contra a corrupção não pode se reduzir a uma cruzada moralista. O fenômeno só será de fato atacado a partir de planos duradouros de desbaratamento dos arranjos e de condenação dos envolvidos além de muita vontade política por parte do Estado. Por outro lado jogar todas as baterias contra apenas uma pessoa e assim personalizar a questão ou transformar um único partido em bode expiatório de uma prática muito espraiada e assim parecer vacinado contra a doença é saída que não dá conta de um problema de ordem mais geral. E por fim como resultado de tudo isso que a gente conversou até agora a gente vai ter a desigualdade social que é uma consequência natural de todos esses capítulos anteriores que a gente discutiu. Aqui a Lilia vai abordar bastante a questão sobre a educação ela vai falar como manter o povo ignorante sempre foi uma velha tática para se manter o status quo vai falar também sobre a violência que é uma das casadoras e perpetuadoras da desigualdade social tanto nas cidades quanto também a violência no campo vai abordar também a questão do apagamento indígena e dessa colonização que até hoje acontece com eles é claro repleta de ganhos financeiros e políticos associados a isso e mais pra frente também ela vai falar sobre a questão da raça em especial da mestiçagem a mestiçagem que é tão celebrada como uma prova de que o Brasil é um país maravilhoso em que todo mundo se une que não existe racismo mas a gente sabe muito bem que a mestiçagem é fruto em sua maioria de estupro principalmente no passado de machismo de violência e também vai falar sobre a questão da mulher do feminicídio e assim e também da questão LGBT esse é um capítulo muito interessante bastante doloroso também muito triste e por fim o capítulo mais atual de todos como não poderia deixar de ser é o capítulo da intolerância que mais do que nunca ela é escancarada no país e quebra aquele mito de sermos um país completamente tolerante a tudo e que todo mundo se dá bem e a gente gosta de se considerar um povo pacífico mas isso não se sustenta numa análise que nem precisa ser muito profunda sobre o Brasil atual a gente até agora hoje em dia a gente ouve coisas como no Brasil não há racismo quando todos os estudos todos os marcadores sociais mostram o contrário absoluto e a gente sabe muito bem porque esse tipo de discurso existe até hoje é muito mais fácil você silenciar essas questões complexas e fingir que elas não existem do que você ir atrás dessas mudanças que são tão importantes e tão difíceis de serem feitas e que também vão mexer com o poder e com interesses muito fortes no outro lado a gente também tem a ascensão do discurso polarizado também que demoniza sempre um dos lados então ao mesmo tempo que algumas pessoas vêm com esse discurso de tolerância absoluta de que tudo é lindo de que tudo é pacífico a gente também vê esse discurso de demonização do outro do inimigo não é mais um oponente a gente está criando inimigos agora e é o que a gente viu nas eleições de 2018 que a gente vê até hoje e sobre isso eu queria ler um trechinho para vocês também que é muito interessante olha só essa crença em códigos binários tem a capacidade de dividir o mundo a partir de ladainhas que só funcionam a custa do exercício contínuo de narrativas igualmente binárias honestos ou corruptos o bem versus o mal grupos familiares opostos a indivíduos degenerados aqueles que se identificam com a religião contra os agnósticos destituídos de crenças o novo que contradiz o velho o funcionamento dessas polaridades produz por seu turno uma lógica de ódios e afetos que contamina não só a compreensão e avaliação das instituições públicas mas também o dia a dia das relações pessoais essas são portanto e como mostra o psicanalista e professor Christian Engolems Dunker retróricas da divisão as quais tendem a transformar adversários políticos em inimigos que devem ser basicamente neutralizados ou se possível eliminados para tanto vale qualquer exagero ou produzir todo tipo de teoria eles não seriam apenas corruptos mas também assassinos sujeitos sem escrúpulos morais abrem-se espaços assim para toda espécie de alegação e invenção desde que essas ajudem a engrossar o caudo dessas narrativas de batalha então sim tudo isso que a gente conversou até aqui é só superficialidade é só um resumo muito básico dos temas que são abordados nesse livro que expõe a construção da sociedade brasileira como vemos hoje e ajuda muito a explicar o Brasil que a gente vê hoje não como um fenômeno solto no universo mas sim como uma continuidade de tudo que a gente já viveu nos últimos 500 anos eu li esse livro aqui no clube de leitura da Gabriela Prioli foi uma leitura muito interessante a gente inclusive teve até uma aula com a própria Lília Schwarz que foi muito legal e eu recomendo para todo mundo que quer entender um pouquinho mais do que está acontecendo com o nosso país hoje em dia tá bom? saúde gente não esqueçam de passar amanhã no Instagram drinks vivos pra checar a receita desse drink e também já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like tchau 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 tchau